Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Diálogos. Eu sou Inês Lopes, professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito dessa Universidade e hoje estamos aqui para falar sobre a cobrança de alimentos no exterior. O nosso convidado de hoje é o doutor Tassio Muzzi, diretora de junto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, que é a autoridade central designada a fazer o contato com os demais países para facilitar a cobrança de alimentos no exterior. Doutor Tassio, muito obrigada pela sua participação e gostaria de perguntar o que é a Convenção da AIA de 2007 para a cobrança internacional de alimentos. Quais são os países que fazem parte e o que muda a partir da convenção? Professora Inês, antes de mais nada agradecer o convite, poder falar sobre a Convenção de Alimentos da AIA. Além de um desafio, é muito importante no sentido de orientar as pessoas desse novo instrumento que tem cunho internacional relacionado ao direito de subsistência, que são os alimentos. A Convenção de Alimentos foi negociada no âmbito da década passada, de 2004 a 2007, e em julho agora o Brasil ratificou essa convenção. E o que ela objetiva? Ela objetiva viabilizar tanto o reconhecimento e a execução de sentenças, por exemplo, proferidas no Brasil, cujo o demandante se encontra no exterior, o pai, por exemplo, de um filho no Brasil, que eventualmente tem uma condenação a prestar alimentos e vai morar em outro país. Essa convenção viabiliza essa cobrança no exterior, mais do que reconhecer o dever de prestar alimento. Ela viabiliza que esses alimentos sejam executados com medidas coercitivas e também possibilita o quê? A própria propositura de ações, o alimentando aqui no Brasil, usando o exemplo do genitor, que eu acho que é o mais tradicional que se encontra no exterior, ele pode ajuizar uma ação contra esse, em desfavor dessa pessoa que tem a dever de prestar alimento, e mais do que isso, uma vez sendo bem sucedida essa demanda no exterior, executá-lo também. Deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor colocou que o Brasil foi bem ativo desde 2004, e o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, participou ativamente desse empreendimento para o Brasil ser parte dessa convenção. Isso é resultado de uma demanda crescente no departamento? Não, perfeitamente. É até bom esclarecer para as pessoas. O Ministério da Justiça, por meio do DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, ele não só, vamos falar aí sobre a figura de autoridade central, ele não só figura como autoridade central, mas está expressamente entre as suas atribuições, negociar, participar junto com o Ministério das Relações Exteriores de matérias, de tratados que envolvam as suas atribuições. Nesse sentido, além de o DRCI ter participado ativamente, ainda no âmbito da negociação da Convenção de Alimentos, também, e a gente pode dizer isso, para a sua efetiva ratificação no plano internacional, que depende do ato do Poder Executivo, foi eleito no início desse ano como projeto prioritário. E creio que fomos bem sucedidos. O decreto legislativo saiu no final do ano passado e, com uma celeridade, posso destacar isso, já foi, já houve a ratificação formal com o compromisso do Brasil de fazer cumprir essa convenção no plano interno. E o Brasil, claro, tem demandas internas. Quais são os países, os principais países que fazem parte da convenção e quais os países que interessam no Brasil nas demandas internas para que a gente possa fazer uma demanda por uma cooperação jurídica internacional para essa cobrança de alimentos? Essa pergunta é muito importante para a gente conseguir demonstrar o espectro, a amplitude dessa convenção. Não só, a maior parte dos países da Europa, Estados Unidos e o Brasil, é bom destacar que ele foi pioneiro na América do Sul em relação à participação na Conferência da AIA e na negociação, vou puxar um pouco a sardinha do Brasil, deixa de ser um protagonista em relação à negociação. E hoje esperamos que na aplicação dessa convenção ela também sirva, o Brasil sirva como referência. E eu acredito que isso seja muito importante também, porque além de envolver países como Estados Unidos, Portugal, que são países importantes, isso significa que isso vai facilitar também para a cobrança de alimentos entre os países da América Latina, desde que eles também sigam o modelo do Brasil para fazer parte, é isso? Perfeitamente. O Brasil, até bom que se diga, ele é extremamente cooperativo e isso acaba refletindo no sucesso de demandas. Lembrando que no plano da cooperação jurídica internacional, embora haja a questão de reconhecimento de decisões de outros países, seja um fato mais corriqueiro, em relação à execução propriamente dessas sentenças, há, e hoje ainda há, porque a convenção ainda não está vigente, uma grande dificuldade. E aí a execução está relacionada à questão da eficácia, do resultado prático. De nada adianta uma sentença, embora reconhecida em outro país, que não possa ser executada. Ou seja, ser alcançado o resultado material ali, pretendido, que no caso dessa convenção, são os alimentos. Então, isso é o que muda, ela vai facilitar a circulação dessas sentenças de alimentos. E o que acontece, por exemplo, se um devedor de alimentos não paga no Brasil? Como é que o credor de alimentos que se encontra no exterior pode fazer para cobrar alimentos no Brasil por meio dessa convenção? Não, perfeitamente. É uma via de mão dupla. E tanto o devedor que se encontra no exterior como o devedor que se encontra no Brasil, o autor da demanda, o alimentando ali, vai poder solicitar. No caso, a gente tem que diferenciar dois aspectos de atuação. Um, é quando já foi, já há uma decisão no país e você vai querer torná-la. Primeiro, reconhecê-la no outro país e executá-la. E o segundo ponto é quando não há decisão e você, o alimentando aí, além de ter, querer seu direito reconhecido, ele vai executá-la. Então, quer dizer, o alimentando que se encontra no exterior, cujo devedor se encontra no Brasil, ele vai poder, vai depender desse caso, se vai ser reconhecimento de sentença ou, propriamente, uma decisão, reconhecendo o dever de prestar alimentos e vai poder, uma vez reconhecido esse direito, executá-lo. A própria convenção se preocupa com os meios, com a forma de se tornar efetiva essa decisão. Bloqueio de salário, retenção, execução forçada aí, patrimonial. Então, isso significa que se um devedor estiver no Brasil, a pessoa pode solicitar o bloqueio de seus bens para pagar esses alimentos e depois fazer a remessa para o exterior. de salário como hoje, né, já temos aqui no plano interno em relação à cobrança de alimentos. E, inversamente, quando o credor de alimentos estiver no Brasil, a gente vai conseguir também executar essa sentença com bloqueio de bens, com desconto em folha de pagamento. A gente, pela leitura da convenção de alimentos, alguns pontos se destacam em relação à efetividade. Se fala que, além de colocar um rol de medidas coercitivas para se exigir, e no caso de não haver um cumprimento voluntário, poder se obter efetivamente o alimento, também se verifica a preocupação com a celeridade. Lembrando que está se tratando de alimento que tem, né? Você tocou num ponto importante que é a celeridade. E o Conselho Nacional de Justiça, já desde 2010, se não me engano, vem desenvolvendo políticas para a utilização de meios alternativos de disputas. E nós temos observado que, cada vez mais, o papel da autoridade central não é apenas de recepção, mas de ter um papel mais ativo na sua condução. A convenção, ela permite esse diálogo de utilização de meios alternativos para facilitar acordos em matéria de alimentos, buscar conciliação ou mesmo a mediação. Qual seria o papel da autoridade central e qual a importância da autoridade central para facilitar essa cobrança internacional de alimentos? Perfeitamente, professor Inês. Se verifica, né? Antes de mais nada, em relação ao papel de autoridade central, temos que lembrar que é mais, né? Esse conceito vem até, né? No âmbito da conferência da AIA mesmo. E o papel vai muito além de tramitar, remeter ou receber pedidos. Além de se verificar, né? Vamos chamar, né? Os requisitos ali formais para que esse pedido seja bem sucedido no exterior. Está expresso na própria convenção da AIA que a autoridade central tem um papel de, vamos dizer, primeiro, consultivo, no sentido de auxiliar o demandante, aí no caso de pedidos ativos, dos requisitos que têm que ser atendidos, se o caso se enquadra no âmbito da convenção de AIA, mas vai além, né? A convenção de alimentos, ela incentiva muito a questão da conciliação. E cada vez mais, a gente já vê isso no caso da convenção que trata de subtração de crianças, crianças, né? Cremos que na convenção de alimentos também o papel proativo da autoridade central, que transcende muito, né? A mera remessa e recebimento de pedidos, ele só tem, né? Ele é incentivado e cremos que vamos conseguir implementá-lo, que a palavra é efetividade, né? Resultado prático, lembrando que se trata de alimentos. Ou seja, a gente tem que tornar efetiva a cobrança de alimentos, fazendo com que o credor receba. E lembrando a questão da eficiência, né? Custo-benefício. Para os dois, né? Tanto para quem está demandando, para quem está sendo demandado. Porque outra coisa que está envolvida aí são custos, né? Custos judiciais, muitas vezes, né? Na boa parte das vezes aí, se envolve uma demanda judicial no exterior, países que essas demandas são caríssimas, né? Então, assim, a Convenção de Alimentos, ela tenta minimizar, inclusive, com oferecimento de assistência judiciária gratuita. Mas, por outro lado, né? Como isso implicitamente acaba implicando custos para o Estado, né? A conciliação é fundamental. Uma outra pergunta, falando nessa efetividade, a Conferência da AIA, de Direito Internacional Privado, criou o sistema do iSupport. O que é esse sistema? O que ele objetiva? E isso vai ser importante para o Brasil fazer parte desse sistema? Perfeito, né? Ele até, o sistema do iSupport, ele transcende a própria Convenção de Alimentos e é uma maneira efetiva de tramitação, né? Eletrônica aí de pedidos. O Brasil participa, né? Desde, aí no âmbito do Ministério da Justiça, desde o plano piloto do iSupport, a gente está em estágio avançado para que se consiga formalmente tornar esse sistema operante aqui no Brasil. E ele, né, é interessante que ele envolve, né? Em vez de, envolve tanto custo como celeridade. Em vez daquela tramitação de papel morosa e custosa, né? O que vai se tentar, o que o iSupport objetiva é uma tramitação célere, segura, né? Por meio eletrônico, porém, com todas as cautelas necessárias aí para manter a integridade e a autenticidade desses pedidos. Mas podemos dizer que a gente está em uma fase avançada e esperando em breve aí que ele seja operativo. Em termos, então, o iSupport vai fazer a cooperação por meio do sistema eletrônico. Então, isso vai facilitar a vida do cidadão. Perfeitamente. O de celeridade, né? E custo também. Porque a tramitação em meio físico aí, ela tem um custo e questão de tempo também. Perfeito. Voltando um pouco à essência da convenção, ela fala que é possível tramitar até os 21 anos. Então, ela considera que é credor de alimento a pessoa até 21 anos. O Brasil tem a tradição de estender isso até a conclusão do ensino superior. Será possível a gente poder circular uma decisão além do tempo fixado? Há países que farão declarações, ou já fizeram declarações, até os 18 anos, como fundamento na Convenção de Direitos da Criança. Qual a contribuição que o Brasil pode dar como modelo para reconhecer alimentos até a conclusão de... Nesse ponto aí, até seguindo a tradição interna, o Brasil ainda foi além. Há, em relação ao, vamos dizer, ao demandante aí, a regra, né, seria o alimentando, né, filho, filho até 21 anos, mas havia a possibilidade tanto de restringir, né, como você bem falou, né, até os 18 anos, ou de ampliar. No caso do Brasil, o meio de uma declaração, houve a ampliação, que transcende, inclusive, né, essa questão da filiação até 21 anos, mas alcança também colaterais aí, né, pessoas e, sobretudo, focando pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, respondendo a pergunta aí, que é esse possível por conta dessa declaração que o Brasil fez, no sentido, inclusive, de ampliar, não só em relação ao filho, né, mas colaterais, pessoas, né, cujo parentesco é por afinidade. Então, o Brasil foi além e espera-se que os outros países, né, que lembrando, né, mais uma vez, que eu gosto de destacar, está se falando de alimento, está se falando de subsistência. Então, essa declaração, eu acho que é um exemplo. Esperamos que outros países também a façam, né, ou atendam os pedidos do Brasil. E o cidadão brasileiro que tiver dúvidas sobre essa nova convenção que deve entrar em vigor, quando é que essa convenção entre em vigor e se o cidadão quiser tirar dúvidas, a quem ele pode recorrer, com quem que ele pode falar, para obter informações sobre a cobrança de alimentos no exterior. Perfeito. Em relação à entrada em vigor no plano internacional, já houve uma ratificação, sendo que ela produzirá efeitos a partir, né, no plano internacional de 1º de novembro. No âmbito interno, ainda está, né, está pendente a publicação, um decreto presidencial, para que ela passe, né, a aligir no plano interno. Mas, de qualquer forma, né, a partir de 1º de novembro, o Brasil já pode se demandar no plano internacional. Esperamos, né, e estamos batalhando aí para aquecer. Então, se o Brasil não fizer o decreto de promulgação em novembro, nós teremos a possibilidade de receber uma cobrança de alimentos do exterior, mas, assim, isso não será possível para o brasileiro que estiver no Brasil, é isso? É, é só as idiosicrasias aí do direito internacional. Mas, de qualquer forma, a gente está, né, isso aí também tem um papel aí do Ministério da Justiça, no sentido de viabilizar, né, claro, uma competência do presidente da República, mas de viabilizar até a entrada em vigor no plano internacional, esse decreto. Em relação às pessoas que precisem, né, demandar a questão de alimento, tem que lembrar, mais uma vez, que a Autoridade Central, mais do que tramitar pedidos, ela tem esse papel, está na própria convenção, de auxiliar, né, na melhor forma de esses pedidos serem realizados. Então, né, assim como essa entrevista não deixa, eu não deixo de estar aqui representando, né, fazendo o papel de Autoridade Central de informar, né, porque é importante que as pessoas saibam desse novo instrumento, né, envolve alimentos, e o DICI tem uma cooperação, tem uma coordenação, né, uma coordenação geral de cooperação internacional em matéria cível que está, né, à disposição aí, tanto para os demandantes como os advogados aí. Então, isso significa que advogados, defensores públicos, e o próprio cidadão pode entrar em contato com o DICI para tirar as dúvidas. Perfeitamente, né, perfeitamente, essa é uma das nossas missões. E aí, porque muitas vezes tem a questão de utilizar os formulários também, né, uma das técnicas que a AIA usa é a utilização de formulários. Perfeito, facilita, né, porque ali já, né, ali nos requisitos, o próprio formulário já orienta o demandante, né, de algumas condições, alguns documentos básicos ali, né, no próprio, no anexo ali da convenção, há formulários que, sem dúvida, facilitam muito agora ao preenchê-lo. Tendo qualquer dúvida, a autoridade central, diga-se, o DICI está à disposição para orientação. E a autoridade também facilita, pode facilitar a obtenção de algum documento também no exterior que seja necessário para essa cobrança de alimentos? É claro, né, no âmbito da cooperação jurídica internacional, também há essa possibilidade, né, uma das funções aí, né, sobretudo em relação a meio de prova, e provavelmente serão documentos para se fazer prova da situação jurídica ali, e também é um papel da autoridade central viabilizar aí a obtenção desses documentos. Doutor Tárcio, eu agradeço imensamente a sua participação, teria muitas outras perguntas a serem feitas, mas estamos terminando o nosso programa, e gostaria imensamente de agradecer a sua presença e as suas contribuições, que muito enriqueceram para o programa Diálogos aqui da UNB. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Este é mais um programa Diálogos. Fiquem ligados na nossa programação. Obrigada.